No último episódio, o nosso artilheiro Perebinha Jr. ficou no aguardo do julgamento final sobre o seu processo do doping. Então na mesa e na reunião, todos os advogados de Perebinha, a Comebol e também a FIFA. Ao final dessa reunião, teremos a certeza, ou Perebinha continua no futebol, ou ele será banido para sempre. E é nessa concentração que Perebinha está fazendo um treino aqui no esporte, enquanto aguarda esse resultado. O moleque está treinando para ter uma nota máxima e quem sabe, se ele tiver a possibilidade de poder continuar jogando futebol, ser o cobrador de faltas do time nessa temporada. Vamos ficar aqui torcendo e aguardando o resultado. Perebinha bate, bate bem, acerta o primeiro alvo. Ainda tem várias cobranças para fazer. Se caprichar nessa, vai guardar. Ele manda por cima, ela passa e não acerta o alvo. Vamos pegar ali no canto, com muita curva. Perebinha Jr., sensacional. Que batida foi aquela, moleque. E agora é de mais longe. Ele capricha também no alvo. Já garantiu a medalha de prata, em troféu de prata. Ele quer o ouro, ele quer o ouro. Acerta o travessão na junção das traves. Impressionante essa batida. Vem, Perebinha, de novo. Agora tirou demais. Faltam duas cobranças e ele não pode errar. Vem, Perebinha Jr. Acerta, mas não pega no alvo. E a última cobrança. Vai lá, moleque. Caprichou. Bateu no canto baixo. Acerta também. Mas essa foi a nota. Então é isso, senhoras e senhores. Está aí o Perebinha aguardando o resultado. E os advogados dele já estão chegando com a notícia de que... Perebinha Jr. foi... Inocentado. O nosso artilheiro, ele é inocente. O exame antidoping foi mais uma fraude do que qualquer coisa. Perebinha Jr. jamais faria alguma coisa do tipo para ter um benefício extra e prejudicar os companheiros. O cara está criando massa muscular, sim, senhor. Mas é tudo na batalha, cara. É tudo nos treinamentos, como vocês estão vendo. É fazendo exercício. É correndo muito. Exercitando. E, obviamente, comendo muito bem. Perebinha Jr. está livre. Está feliz. E agora é para arrebentar nessa temporada. Vamos para cima, Perebinha. E vamos lá, então, manos. Começando mais uma temporada. Perebinha Jr. fazendo sua estreia junto com o esporte na Copa do Brasil. É aquela pegada, mano. É aquele joguinho para arrebentar e mostrar que, sim, o cara está de volta e está com sangue nos olhos. Já se inscreve aí, já ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios da série do Perebinha. Lembrando que, no primeiro link da descrição, você adquire esse super patch para PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo. É para PC. E para a galera que não tem um PC tão forte, tem as opções também do patch para PES 2017 e para PES 2013. Todos também 100% atualizados. Em cada link tem o vídeo lá para você ver como está o patch. Realmente, todos incríveis. Vale lembrar também para a galera do FIFA, tem o EA FC 24, o melhor patch do mercado. E para a galera do PS4 e PS5, também tem os Option Files, que atualiza para você jogar também. Atualizadíssimo, irmão. Vamos lá para o jogo. Jogo é na Arena do Grêmio. O esporte é um azarão para esse jogo. Mas aqui tem pericão, tem pericão já botando na frente. Soltando uma pedrada. É gol do esporte. O homem está de volta, irmão. O homem chegou. E ele está aí para arrebentar. Ele está aí para fazer a diferença para o seu time. Buscar artilharia. E quem sabe até sonhar com o título. Vamos lá, pericão. Vamos lá, pericão. Pediu essa bola. Tentou escorar. Vai sobrando com o esporte. Segue um a zero. Gol do moleque. Vai para dentro deles, perebinha. Faz a tua graça. Escora. Ajeitou. Rolou para fazer. Bate para o gol. Vai para o gol, meu filho. Ah, não vou tocar para ele, não. Pericão. Protege o moleque. Já dá aquela distribuída marota. Já passou. Recebeu na frente. Vamos, perebinha. Cortou. Bateu forte de pé na direita. Aí tem mais um lance. Ele ajeita. A bola volta no pé do artilheiro. Está impossível, homem. É gol do esporte. Gol de perebinha júnior. O cara é fora de série, irmão. Só vai. E só ressaltando, mano, que o problema lá do doping do perebinha foi porque no exame que ele tinha feito tinha dado uma diferença muito grande ali nas partículas, nas moléculas do sangue do perebinha porque ele está crescendo, né? O cara cresceu músculos para caramba rapidamente e aí o exame tinha dado um probleminha desse. Os caras acreditavam, todo mundo imaginava que seria um antidoping clássico do perebinha. Mas se enganaram que o cara só joga limpo. Pericão. Ajeitando, indo para o drible. Tentando, passa ali, mas não deu, cara. Vontade não está faltando para esse moleque. O esporte recupera mais uma. Perebinha dispara, pede o lançamento. É na velocidade. Vai, perebinha. E fim de jogo. Destruiu com dois gols. Perebinha está com tudo e essa temporada promete ser histórica para o moleque. E bora. Bora na ilha do retiro. Pericão da massa novamente aí no time. A vantagem é muito boa. Os dois gols que o cara fez, né? Agora o Grêmio precisa no mínimo de dois de diferença. E obviamente a gente está com a faca e o queijo na mão. Mas Copa do Brasil, mano, ela é danadinha. Não brinca não que dá ruim. Olha o perebinha. Já partiu para... Ih, o cara está enjoado. O cara está enjoado. O cara está com talento. Com vontade. Já vai passando, recebendo. Puxou para a perna. Direita. Sai da frente. Sai da frente que o homem está fazendo aqui a massa do bolo. Ele está com a faca e o queijo na mão. Ninguém segura. Partiu driblando. Ajeitou, deu o passe. Passou também para receber na frente. E solta aquele foguete de perna à direita, pai. Vamos, time. Vamos, time. Pericão. Na passagem. Agora, agora. Solta o foguete. Passou raspando. Vem o esporte. Vem bola lançada. A perebinha está ali no pariu. Ah, bateu o Vardô, cara. Mas eu queria esse passe. Era só ajeitar ali. 4x0. Vamos se mandar nesse passe. Dominando, distribuindo. Pode caprichar aí no cruzamento que o perebinha está pedindo. Mandou por baixo. É rede. É gol do esporte. É o quarto dele. Quatro gols em dois jogos. Destruindo, amassando, tripudiando os adversários. O esporte amassar. O esporte amassar. O esporte tripudia. Vem bola para o perebinha de primeira. Na perna esquerda é complicado. Pode ter mais um lance. Perebinha só esperando. Se cruzar... Nossa, mãe do céu. Vai distribuindo de novo. Solta essa bola. Romarinho. Cruzamento cabeçada. Para fora. O nosso goleirão aí pegou a última bola do jogo. Fim de papo. Mais um show do 99 do esporte. A gente faz 5x0 no agregado para cima do Grêmio. O moleque é ovacionado pela torcida na Ilha do Retiro. E vamos avançando aí para a próxima fase. Já alcançamos 80 de overall, rapaziada. A gente está ainda nas chances, né? No sentimento de ter uma possibilidade de jogar uma Copa do Mundo que está chegando. Nossa, mas está muito lindo, cara. Olha só essa imagem ali da galera toda na Ilha do Retiro. O estádio não cabe mais um. Não cabe uma pessoa a mais. Está lotadaço. Eu estou falando. É de Copa do Brasil. É duelo contra o São Paulo. Vale vaga entre as oitavas para as quartas de final. E o time? O time está remando. Aqui Pericão já de passagem. Pediu o primeiro. Domina garoto. Fez o engano a meu bobo. Vai para dentro deles. Tem uma letra ali, um efeito para o drible. Mas aí não, né? Não vamos brincar desse jeito. Temos uma senhora falta ali, ó. Que dá uma cobrança direta. Perebinha, por enquanto, não tem ali a chance de ser o batedor do time. A gente tem que treinar mais. Mas vamos torcer para dar um rebote aí de repente. Vem batida direto na barreira. Sobra do esporte. Encostei, Pericão. Já pede garoto. Vamos lá, Pericão. Vamos lá, Pericão. Ajeitou. Tomou, mano. Tomou um chute na canela. Juizão parou a jogada. Falta no Perebinha. Ele está ficando versátil, ó. Dá uma ligada. Ele está... Ele está ficando insinuado. E aí vem a batida com desvio. Escanteio para o esporte. Vamos na área, Pericão. Tenta movimentar, moleque. Tenta escapar dessa galera toda. A bola vem para tu, Perebinha. Minha Júnior de cabeça. Se bora, se bora. Só vamos, mano. Só vamos. Pediu aquela fatiada na cara do goleiro. Vem goleiro, vem goleiro. Cortou dois. Bateu, defendeu. Não sei como, cara. Não sei como esse danado defendeu. A gente deu o corte ali com o goleiro e o zagueiro junto. E essa é a bagunça, mano. Essa é a jogada. Pericão da massa. Bola para tu. Subiu. E testou para fora. Vem bola, vem bola, time. O pai está passando. Já pediu aquela fatiada. Bateu bonito para a defesa do goleiro. A sobra está no Perebinha. Vamos para dentro deles, Perebinha. Tentou uma lambreta. Não, passa do zagueiro. Vai acabar o jogo, hein, mano. A gente batalhou, a gente tentou ali, mas não fizemos hoje. Hoje não deu, Pericão. Ou será que ainda tem jogo? Ainda vai ter mais um lance. Ah, a virada de jogo do cara, mano. Bora para o Morumbi tentar resolver essa situação aí. Nem que seja por meio a zero. Oh, olha que maneiro, rapaziada. A cena ali dos policiais, os caras da segurança. E a bola no Morumbi que está rolando. Pericão, decide essa parada aí para o esporte. Já recebe a primeira, garoto. Vamos para cima. Acelerou ali. É na direita para o Romarinho. Pode devolver. Ajeitou. Vamos. Um fuzil lá para o gol. Perebinha. Ah, bota a bola na rede. É gol do esporte, Recife. Chute forte. Na moral. Aí, cara, ó. Deu espaço, né? Defesa do São Paulo vacilou, mas vacilou bonito. Deixou o Perebinha ajeitar para o chute e já era. Esquece. Segundo tempo, hein? Segundo tempo. E essa bola? Eu imaginei que o cara ia correr, mas eu errei feio, né? Não era para ter tocado de primeira. Vamos pressionar. O zagueirão ali, mano, apertou um pouquinho no Morumbis. O cara solta. E vem ali, bola para o Pericão. Aí eu também fiz a mesma coisa dando essa bola para o Lucas. E ele devolve. É só para atrasar o lance, né? Um entregando a paçoca para o outro. Vai, Pericão. Boa. Dominou, gente, a linha de fundo. Chama. Chama, vem para o pai. Faz uma gracinha. Consegue escapar, Pericão. Tem mais. Tem mais. Vai que é tua. Devolve ali para o meio da área. Vem o chute. Boa chegada. E aí o São Paulo com o Caleri empata o jogo. Brincadeira, velho. Olha só o lance. Cruzamento. Caleri. Com dois marcando e um cara à frente. Ele consegue antecipar e fazer. Gol do empate. Mais um lance, rapaziada. Pode tocar para o meio. Pericão vem fechando. Pediu cruzamento. O bola vai passar por ele. Ai, cara. No limite. 40 minutos aí do segundo tempo. Ih, saiu errado o São Paulo. Pericão. Vai, garoto. Ajeitou. Tocou para o meio. Para fazer. Vamos. Camisa 10. Com assistência de Pericão. É gol do Alan Ruiz. Vai, vai. Pediu, né? Do Esporte. Pediu para tomar. A paçoquinha foi entregue com gosto. E o Esporte castiga e castiga no Morumbis. Agora é ajudar a galera ali que o São Paulo está tendo a última chance. Pericão ajudando. Desarma. Bica para longe. Pode acabar essa bagaça, mano. Vai lá no goleiro. Estamos pelo apito do juizão. O Esporte Recife vai avançando para a próxima fase. Pericão craqui do jogo. Meteu gol e deu assistência. Ninguém para. Boa fase do artilheiro do ano. Nesse início, pelo menos, a gente é o maior artilheiro do Brasil, né? Eu espero continuar. Estamos avançando, rapaziada. Agora já sabemos o nosso adversário vai ser o Flamengo. Nas quartas de final da Copa do Brasil. O bicho vai pegar. Pericão. Quatro jogos. Cinco gols. E uma assistência. O overall dele, ó. Velocidade está sendo a maior. 85. É o melhor quesito que a gente tem. Forma física está maneiro. Também está com 7. Então vamos que vamos, manos. Primeiro link na descrição. Caso você se interesse, você adquira esse que é o melhor pet do mundo para PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo também. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram. Lembrando que para quem adquirir por esse link, vai ter vários bônus como tutorial de instalação em vídeo e ainda instalação. Você tem o suporte via WhatsApp. Você vai instalar por sua conta, mas pode perguntar lá no suporte. Os caras vão te atender. E me chama lá no Instagram também. Tamo junto é nóis e até a próxima.